Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome da música é Longe de Você, música que ficou famosa com Limão com Mel e muitos outros grupos de forró aqui do Nordeste. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de Fá, o ritmo pode ser shot, certo? E o primeiro acorde vai ser o acorde de Fá, que a gente vai tocar dessa forma, ó. Fá, lá, dó. Depois a gente vai tocar o acorde de Ré menor, que vai ser feito dessa forma, Fá, Lá, Ré. Depois teremos o acorde de Si bemol, que vai ser dessa forma, Fá, Si bemol, Ré. E por último, tocaremos o acorde de Dó maior, que vai ser feito dessa forma, Sol, Dó, Mi. Pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente toca essa música aqui nos baixos, certo? Lembrando, o tom da música é Fá maior, o ritmo é shot e o primeiro acorde é o acorde de Fá maior. Aqui é Dó, o Fá maior está logo aqui, ó. Fá, Fá maior. Depois do acorde de Fá maior, a gente vai tocar o acorde de Ré menor. Ele tem aqui, só que a gente vai fazer ele por aqui, ó. Ré, a gente vai tocar Ré nessa carreirinha aqui, ó, do Si bemol com Fá maior, certo? Porque aí a gente vai ficar mais próximo de todos os outros acordes. Então, Ré menor vai ser aqui. Depois teremos o acorde de Si bemol, que está aqui, ó. Si bemol, Si bemol, Si bemol maior. E por último, teremos o acorde de Dó maior, que está aqui, ó. Dó, Dó maior. Pessoal, vou fazer agora aqui o solo dessa música, bem devagarzinho. E vou disponibilizar para vocês aqui a imagem com as notas, os dedos e os acordes do acompanhamento. Fica desse jeito, ó. Mais uma vez, um pouco mais devagar. Pessoal, eu vou fazer aqui agora o solo da música com acompanhamento aqui dos baixos, certo? Na hora do solo da música aqui, a gente vai começar tocando Si bemol, né? O Si bemol está aqui. Dó depois. Fá. Ré menor. E aí repete. Si bemol. Dó. Fá. Vai ficar desse jeito, ó. Um pouco mais devagar. Pessoal, eu vou tocar aqui agora a música no teclado. E vou tocar no baixo, e vou cantar a música, e vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde, certo? Então, ó, a gente vai começar aqui no Fá, ó. Longe de você, Fá. Eu já não sei o... Aí Ré menor. O que fazer? Por onde andei? Si bemol. Não consegui. Dó. Lhe encontrar. Fá de novo. Longe de você. Desse dia já não tem calor. Ré menor. Estou sem amor. Si bemol. Minha vida é dó escuridão. Aí vai parar no Ré menor agora, ó. Aí faz um break, né? Que a gente chama. Já não posso ver o Si bemol. Sol na C. Dó. Lembra logo o teu olhar. Fá. Ré menor. Eu vou dormir e sonhar de novo. Si bemol. Dó. Pra com você acordar. Aí a gente segue, né? Cantando. Fá. Sonhei. Aí vai pra Ré menor. No sonho vi você voltar. Si bemol. Si bemol. Um sonho tão bom. Eu consegui. Aí dó. Acredita. Longe de você. Fá. Por agora Ré menor. É sol. Si bemol. Ela falou. E sabe um dia. Aí dó. Vai voltar. Aí dá um break. Eu só te peço. Volte logo. Si bemol. Dó. Se demora eu vou morrer. Fá. Ré menor. Sozinho eu fiz papel de bobo. Si bemol. Aí dó. Eu não mereço sofrer. Ré menor. Chama, chama. Me avisa. Si bemol. Aí dó. Diz que agora vai voltar. Aí vem aí. Vem caminhar meu paraíso. Si bemol. Eu tô querendo te amar. Pessoal, a música basicamente é isso, certo? Depois dessa parte aí, a gente faz o solo de novo. E pode tocar a música todinha do começo. Tá bom? É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Comenta. Deixa aí seu like, certo? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila, com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, é só falar comigo no WhatsApp, que tá aparecendo aqui na tela. Quem quiser ter aula comigo online, particular, é só falar no WhatsApp também, certo? Um abraço e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui lhe encontrar Longe de você Meus dias já não tem calor Estou sem amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol no céu Lendo logo o teu olhar Eu volto a me sonhar de novo Pra tudo ser agradável Sonhei O sonho de você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Eu já não posso ver o sol no céu